É, e esse clima todo tá pesando muito no mercado financeiro, que na verdade é um termômetro do que pode acontecer com a economia brasileira. A gente sabe da importância da reforma da Previdência e todo esse bate-boca, essas divergências entre a presidência da Câmara e o presidente Bolsonaro acaba trazendo mais insegurança em relação à aprovação da reforma e o governo já começa a ser questionado por parte do empresariado que o apoiou muito nas eleições. Porque não se vê o comprometimento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem deixado explícito o apoio dele à reforma da Previdência, só que ele não quer carregar esse peso sozinho. Então é preciso tomar muito cuidado com relação às expectativas que se tem na economia brasileira. A gente já está vendo um fraco desempenho, adiamento de decisões de investimento e está tudo muito relacionado à confiança nas perspectivas da economia. E essa confiança hoje está muito relacionada também à aprovação da reforma da Previdência e mais do que isso, à perspectiva de aprovação com rapidez e uma boa reforma.